Olá, eu sou o Vlad Oliver, bom, vamos falar um pouco sobre bambote roto, o que é esse bambote aqui, né, bambote é o seguinte, isso aqui, apesar de eu já ter mostrado para vocês, vi, tirei o preview, é uma forma que eu usei, ok, para customizar o bambô, existe na internet o bambô da, o bumbô, o bumbô, existe o bumbô da, da Rave, aqui customizado e tal, não sei o que, e é ele que nós vamos usar, porque eu queria fazer o teste que eu estou fazendo aqui, é primeiro lugar, no object aqui, object não, edit mode, eu queria separar esse objeto aqui, e já vi, isso aqui veio, já veio, né, do modelo pronto, eu vim aqui, mesh, algumas coisas que eu fiz só para vocês entenderem, face, se não me engano, trees to quad, alguns ainda tem, alguns quads ainda guardam linhas que poderiam ser apagadas, mas o que importa é o seguinte, vejam só, vou fazer isso aqui, emissive 001, vou chamar isso aqui, clear emissive roto, emissive roto, ok, com estas informações, eu acho que eu já consigo fazer de forma bastante, deixa eu ver, vou fazer aqui, vou dar um print screen, que é uma coisa que eu faço sempre, ctrl c, ok, este objeto aqui já está em condição de ser, de ser mapeado, né, adequadamente, então, file, save as, eu vou salvar isso aqui, isso aqui vai ser bumbô, bumbô, roto, ok, o bumbô que vai ter o roto, bom, depois, eu preciso criar umas sujeiras aqui, uma série de coisas, mas a princípio, vejam só, eu dei um print screen, né, outro c, nós vamos fazer o seguinte, vamos lá no Photoshop, ok, é, isso aqui era para ser mais fácil, cara, mas não tem sido muito fácil, não tem sido fácil a minha vida, é, atualmente com estas condições aqui, eu vou ter que chamar o Photoshop, demora uma eternidade, é, devo estar em guerra com a, com a Adobe, né, Adobe não gosta de mim, eu não gosto dela, dá tudo na mesma, ok, então, file, é, nil, nil 366, etc, etc, ctrl v, vamos, ctrl v, aqui está o objeto, vai, meu, não é tão difícil assim, ctrl v, Jesus Christ, aqui, print screen, ctrl c, é, eu acabei copiando, é, print screen, vou sair daqui, ctrl c, ctrl v, aqui, bom, o que eu queria fazer é o seguinte, em última análise, vamos dar um, eu estou em English, não, alt mais, aqui a gente vem, existe a possibilidade de clicando aqui, bem no cantinho, que é o com o botão shift aplicado, eu abro isso aqui, 513 por 513, é, image crop, eu tenho a imagem no tamanho que eu queria, esse 513 por 513 já me mostra bem, que eu poderia fazer uma arte de 512 por 512, image, image size, vejam só, 519, vamos passar isso aqui para 512, ok, deixa eu ver, image size, 512 por 512, né, meu amigo, aqui, tudo bem, então, eu tenho isso aqui, file, 6s, isso aqui, eu vou chamar, eu estou no grafite, né, vou chamar no, stuff bumba, vamos chamar isso aqui de boom, bot ref, ok, bumbot ref 001, porque isso aqui vai me garantir, é, uma, um, uma grande dose de ajustes aqui para mim fazer a coisa do jeito certo, ok, o que que nós vamos fazer aqui, bom, vamos lá, a primeira, o primeiro dos troços é o seguinte, vamos procurar no batilato, no batilato na cena, acho que é cena 3, né, cena 3 ref, já tem o ref do bumbô aqui, ok, então vamos pegar um, nossa, vamos pegar uma imagem qualquer aqui, uma imagem qualquer que seja, ok, espero que seja uma imagem fácil, aqui está, bom, é aqui que eu vou fazer, vou fazer o que me parece ser mais óbvio, aqui, 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 e aqui, ok, se eu não conseguir fazer, se eu fizer errado, vocês me desculpem, no After Effects é mais fácil de fazer do que no Photoshop, se eu não me engano, e mas, deixa eu ver, edit, eu transforme, eu transforme num, se eu não me engano, deixa eu ver se é o distort, agora eu não sei dizer para vocês, é aqui, acho que é o distort mesmo, aqui, é aqui, é aqui, o distort tem um jeito diferente, né, aqui, bom, isso aqui, é, acho que já, isso aqui já me, me coloca, ctrl J, vamos ver aqui, vou colocar isso aqui aqui na frente, vou dar um screen, screen, aqui, bom, multiply, deixa eu ver, deixa eu ver se multiply é melhor, multiply não, é horrível, né, é, highlight, highlight, é isso aqui, isso aqui já me mostra de forma bastante boa qual a possibilidade, como é que a gente vai fazer esse troço aqui, isso aqui eu vou ter que desenhar, é, ctrl shift alt n, vou ter que desenhar em objetinhos separados, né, alt mais, alt mais, aqui, aqui, shift alt, ok, ah, acho que eu fiz, fiz besteira, não era isso que eu queria fazer, é, entra, não, entra aqui, vamos tirar isso aqui, isso aqui é aqui em cima, cara, aqui, eu preciso de, eu preciso fazer o objeto linearmente, né, para, ou até poderia fazê-lo, não sei, isso aqui eu poderia levar, para falar a verdade, poderia levar no, no after effects direto, ctrl shift alt n, é, não sei, agora eu estou em dúvida sobre o que que seria melhor, preto, preto, bom, ok, é, ctrl J, agora, independente disso aqui ser funcional ou não, ctrl J aqui, e aqui, eu acho que eu vou precisar ajustar line tool, esse line tool tem um stroke, esse stroke aqui de 10, vou colocar em preto, vamos ver, fica aqui, 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 é, eu estou achando preferível fazer no after effects, ok, enfim, vamos lá, vamos ver o que que vai ser melhor para a gente, vamos pegar essa cor aqui, mas alguns ajustes eu já posso ir fazendo, é, ctrl shift alt n, é, minha colher, isso aqui, puf, isso aqui, significa que, esse objectinho aqui, em princípio, vamos ver, é, a unidade básica, unidade básica média aqui do meu fotoscópio, ok, bom, é, existiria possibilidade, deixa eu ver, vamos ver aqui, é, isso aqui, shape 4, não, shape 4, shape 1, ctrl T, deixa eu ver, é, ele não é um objeto, ele não vai fazer outras coisas além disso, né, do céu, é, ele não vai fazer outras coisas além disso, o que eu queria, na verdade, era só ter a linha do fotoscópio corretamente, bom, é o seguinte, eu estou em 8,55, eu vou definir se eu quero, eu vou precisar olhar, na verdade, o que que eu vou fazer aqui, eu vou olhar agora, uma por uma dessas cenas aqui, vou ver, quais são as caras que ele faz, né, pra mim, saber, quais são as expressões que ele, ele usa, deixa eu ver, andando aqui, ele, ele faz uma linha aqui, tuf, ok, a boca não se mexe, só tem um xizinho, depois tem essas manchas aqui, tem uma, isso aqui é o contrário, a boca é o contrário, deixa eu ver, olha só, é, não é o fim da picada, isso aqui dá pra ser feito tanto em, 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 Photoshop, quanto dá pra ser feito em, After Effects, eu vou estudar o que melhor, é, o que melhor se adapta aqui, ok, ok, bom, é isto, acho que isso aqui, me dá um monte de referências acerca do que é, o meu objetinho aqui, eu vou parar por aqui, por enquanto, ok, vou botar o Photoshop pra vocês entenderem, vou parar aqui por enquanto, e vou, vou pesquisar o que que eu prefiro, o que que eu vou preferir, provavelmente eu preferirei, levar esse, este, material todo para o After Effects, porque ele vai me ajudar muito, a, a, ajustar lá, os tempos que eu preciso, fazer já as coisas do jeito correto lá, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.